Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é a resenha do Sleep Balm da Creamy Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal Ative as notificações, já deixa seu like e clica aqui no rypar Pra que esse vídeo possa rypar muito Então chega de papo, bora pro vídeo de hoje O link de onde você encontra esses queridinhos vai estar aqui na descrição para vocês Bom meus amores, pra quem não sabe, em parceria com a Tecoff A Creamy lançou a coleção Tecoff Collection Que é uma coleção com 3 tons de lip balm Todos eles tem tons de nude E tem nomes e aromas de bebidas inspiradas em café Que é o Mocha, Chai e Lat São 3 tonalidades de tons de nude terrosos Que além de ter o alto poder de hidratação Possuem o acabamento gloss Além de ter o efeito pump, volumizador Que não arde os lábios Sua formulação meus amores foi desenvolvida por dermatologistas Que tem a proposta de preencher essas linhas que a gente tem aqui nos lábios Que é conhecida como código de barras E esse produto você também pode utilizar ele como um tratamento labial noturno Ou seja, você pode aplicar ele nos lábios e ir dormir Porque dessa forma ele vai ali, né, agindo nessa parte de tratamento nos seus lábios Agora que eu já falei um pouquinho sobre a formulação, inspiração e tons do produto Eu vou aplicar cada um deles aqui com vocês E aí E aí E aí E aí E aí Bom meus amores Minha opinião sobre os lip balms É que eles são maravilhosos Realmente ele tem um alto poder de hidratação Ele hidrata muito os lábios E uma coisa que eu percebo que eu gosto muito neles É que eles não ficam com aquela sensação pegajosa Ou aquele efeito babinha, sabe? Que você vai falando e vai criando aquela babinha nos lábios Não Ele hidrata muito bem Deixa esse efeito gloss muito bonito E as tonalidades também foi algo que me agradou muito Porque ele funciona muito bem De uma pele mais clara Tanto numa pele mais retinta como a minha É um produto fácil de aplicar Sua embalagem também facilita muito Caso você queira levar ali na bolsa Para poder reaplicar durante o dia a dia, né? Essa embalagem é uma embalagem muito boa E realmente, meus amores Com o uso contínuo Eu consegui perceber um melhor aspecto nos meus lábios, sabe? Fica com um sensorial e um aspecto de pele dos lábios Mais lisinha Mais esticadinha Eu particularmente gostei bastante Lembrando, gente, que o uso contínuo Não é você usar hoje Passar dois, três dias e não usar mais Não O uso contínuo é você usar esse produto sempre Geralmente eu uso esse produto no meu dia a dia Por exemplo, quando eu vou pro Pilates Eu aplico ele Se eu estiver em casa durante o dia Eu aplico também Porque ali ele vai agindo, né? Hidratando e tratando os lábios Pra mim estão super aprovados Eu gosto muito quando o produto tem essa proposta Não só de embelezar, como também, né? De tratar, de cuidar Pra mim eles estão super aprovados Eu gosto de todas as tonalidades Embora o Mocha é a minha cor queridinha Quero que vocês me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Qual é a cor favorita de vocês Quero muito saber O link de onde você encontra essa belezinha Vai estar aqui na descrição Beijo, meus amores Até o nosso próximo vídeo E tchau, tchau Tchau Tchau